Existe uma expressão popular em inglês que é a man's man, que em tradução livre seria algo como o homem dos homens. Ela pode ter a conotação de um cara mais sério, rústico, old school, sisudo. E também pode se referir a alguém que se destaca no meio masculino. Um líder, um campeão, um presidente, alguém referência dentro da classe. Um exemplo bobo pra vocês entenderem o sentido da coisa. Um galã da novela das nove da Globo é muito popular, mas tende a ter um público majoritariamente feminino. Enquanto um Habib Nurmagomedov ou qualquer lutador expressivo tem 90% de macho na base de fãs. Dessa expressão surgem muitas variações, como a Fighters Fighter, e segue a mesma lógica, um lutador unânime em meio a lutadores. E é exatamente isso que o menino Charles Dubronx tem se tornado, aliando eficiência técnica e resultados com respeito e boa postura. Essa situação me chamou a atenção a ponto de querer gravar esse vídeo aqui, porque só nessa semana foram três casos diferentes. Primeiro, claro, teve o Dustin Poirier, que agora tá no topo do mundo e ainda assim defendeu o tarot shot pro Charles e não pro Chandler. Abre aspas. Depois teve o inglês Darren Chill, peso médio top 5, que levantou uma bola muito interessante no podcast dos Marcelos, né? Marcelo Brigadeiro e Marcelo Zulu. O cara disse que considerando todas as categorias do UFC, Charles Dubronx é o lutador que ele mais admira. Abre aspas. Acho o estilo dele de finalizar, achar finalizações de qualquer lugar impressionantes. Acho que vai ser campeão. E pra terminar, Justin Gates, que apontou quem ele acha que é a luta mais difícil da categoria até 70kg, em entrevista pra ESPN, em que ele sapateou em cima de Conor McGregor. E se você quiser ler o que ele disse, é só ir lá no Instagram do Sexto Round, o link é o segundo aqui na descrição. Abre aspas. O Oliveira é a luta mais dura dessa divisão. Ele traz um grupo muito particular de habilidade. Tá aí o número 2 da categoria, mais uma prova irrefutável de que o que o Charles fez com o Tony Ferguson causou grande impacto, principalmente pra quem acompanha mais de perto. E o estilo heterodoxo, alto, cumprido, agora ficando chato, em pé e sendo o maior finalizador da história do UFC, acreditem, assusta. Então, Renato, o que você tá dizendo é que o Tyroshot tá no papo. Charles vai disputar o cinturão na próxima rodada, certo? Infelizmente, não é assim que a banda toca. É claro que isso tá longe de ser estatisticamente comprovado, mas o Tio Sonny costuma estipular que o público hardcore, aquele que acompanha 100% dos eventos, aposta, tá emocionalmente investido, xinga nas redes sociais e etc, é responsável por cerca de 15% do faturamento da empresa. Ou seja, muitas vezes o que se fatura em 10, 20 Fight Night, ou em todos os pay-per-views menos badalados, não supera o lucro de um pay-per-view monstruoso. Como o Conor McGregor vs Dustin Poirier 2, que vendeu 1,6 milhão de pacotes, e o grosso do pessoal sintonizou porque a luta do McGregor virou convenção social. Então, a regra é clara, o UFC não prega pra convertido, não trabalha tanto pra minoria, porque é a maioria que paga a conta. Acho muito curioso, por exemplo, quando se desassocia a busca pelo dinheiro com o fato de que isso significa que tem mais gente interessada. A grande verdade é que nós, público hardcore, que temos uma opinião um pouco mais próxima dos atletas que citei, não temos tanta influência assim. E é exatamente por isso que a revanche dada a Conor McGregor, que só tem uma vitória em 3 lutas com 70kg no UFC, só depende do irlandês. Porque Dana White, obviamente, quer mais um pay-per-view com 1,6 milhão de pacotes vendidos, ou se bobear até mais. Dustin Poirier quer outra bolsa de 1 milhão de dólares, ou se bobear até mais. E um grupo maior de pessoas está disposto a pagar pra ver essa trilogia do que pra ver Dustin Poirier vs Charles Dubron. Claro, é muito legal conquistar o respeito e a admiração dos seus pares, mas a real é que isso não basta pra ter as melhores oportunidades e nem pra faturar alto, porque o público, no geral, e nós também, não somos atraídos apenas por resultados. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí dessa galera tirando o chapéu pro Charles Dubronx em público? E se vocês fossem ele, o que dá pra fazer sem ferir os conceitos, né? Os pilares morais e a própria personalidade dele pra chamar um pouco mais de atenção e cativar mais o público médio. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Amanhã tem a minha aula sobre comunicação mensal aqui no YouTube, né? Vou falar sobre a escrita e a importância do roteiro aqui no sexto round. E também pra assistir essa aula e concorrer a seis camisas no mês de janeiro, luva autografada e boneco do Brock Lesnar, considere virar membro, é o botão azul aqui embaixo ou o primeiro link na descrição. Beleza? Ontem à noite eu falei sobre o Ben Ashken, que está de volta e vai boxear um youtuber, rapaz. Pra entender toda essa treta, essa história meio bizarra, vocês conferem clicando no link aqui do lado. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.